O nosso baú do game de hoje é um jogo antigo e ecológico. Você vai atrás de caçadores que estão tentando acabar com animais em extinção. É o Grow. Em tempos de consciência ecológica, nada melhor do que um jogo como o Grow. Ele ensina que a caça predatória pode levar várias espécies de animais para a extinção. Um caminho sem volta. É aí que você entra. Como um cara que chegou para dar um pau nos caçadores. O jogo como vocês podem ver, é um game de plataforma comum. Aqui você não deve se preocupar com animais ferozes. E sim com os caras que estão atrás deles. Você dispõe de vários itens como chicote, pedaços de pau. Tudo para acabar com a festa dos caçadores. O seu personagem tem um look meio Indiana Jones. E você não perde para o Indy não. A aventura corre solta e você pode até usar armas como granada. Só lembre-se de abaixar quando for soltar uma delas. No mais do que ele é bem divertido. Mais uma boa surpresa para vocês no baú do game. A LucasArts resolveu se aventurar nos games para desktop. Aqueles jogos ideais para quando você quer passar um tempinho entre um trabalho e outro no computador. Nada melhor do que um game com Luke Skywalker tendo que realizar missões dadas pelo próprio mestre Jedi, Yoda. Você dispõe do R2-D2, seu robozinho fiel e inseparável, para te ajudar nas missões. Além disso, você também está equipado com sua espada lenta. O negócio é passear por todos os cenários e descobrir informações conversando com os personagens para acabar realizando as missões que o Yoda te pede. Vários cenários clássicos do filme estão aqui. E também personagens conhecidos como o povo alheia de Guerra nas Estrelas. Sem dúvida, o Yoda Stories é um belíssimo passatempo. Chegou a hora de voltar para Electronic Entertainment X. Hoje mais dois estantes importantes. Microsoft e Virgin Interactive, junto com Westwood Studios. Vocês vão conhecer alguns periféricos interessantes. E muitos e muitos games que essas duas grandes companhias estavam mostrando em Atlanta. Vamos lá. Bill Gates, o tio Patinhas da indústria de informática, também investe pesado em games. A prova disso era o imenso stand da Microsoft na E398. Na Microsoft a gente sempre pode esperar encontrar alguma coisa nova em termos de controles, né? Aqui a gente está com o Sidewinder, que é um Force Feedback de volante. A gente já conhece o Force Feedback que a gente mostrou na E3 do ano passado, que é aquele Munch. Agora a gente vai conhecer o Force Feedback de volante. Você sente as vibrações do carro no volante, você luta contra ele. O cara está jogando aqui. Vamos dar uma olhada no volante e daqui a pouco eu vou experimentar. E o volante é quente mesmo. E ainda vem acompanhado com dois pedais para que o realismo seja ainda maior. É, o pessoal aqui não se contentou em ficar só naquele marasmo de voos pacíficos do Flight Simulator. E lançou o Combat Flight Simulator. Um simulador de aviões da segunda guerra, incrivelmente realista. O game é para o Windows 95 ou 98, ou ainda o NT 4.0. Você escolhe um dos oito aviões disponíveis e parte para uma missão histórica real, como a Batalha da Britanha de 1940. O jogo utiliza a mecânica do Flight Simulator, com cenários e aeronaves criadas em detalhes, a partir de fotos e documentos da segunda guerra. Ali ó, a continuação do grande sucesso Age of Empires. Outra surpresa que não esperávamos encontrar foi a demonstração do Age of Empires 2, que voltou maior e melhor. Ele só está programado para 99, mas nessa nova versão, mais civilizações para o jogador escolher, como os vikings, os mongóis ou os japoneses. O game cobre a idade medieval e tem gráficos mais detalhados e muito mais opções de jogo. Aí está um dos caras da Microsoft me dando todos os detalhes desse e de outros games radicais, como o Motocross Madness, com gráficos cristalinos. Ou o Monster Drug Madness 2. Esse aí é o Urban Assault. Uma ação estratégia em que você tem que pensar como um general e lutar como um fuzileiro. Ao contrário do ano passado, estava bem mais fácil descobrir os planos da Virgin Interactive esse ano. O estande também enorme, era todo aberto e cheio de monitores espalhados por todo canto mostrando clipes com as novidades. Uma delas era o Recoil, um jogo em primeira pessoa futurista com gráficos muito detalhados e jogabilidade excepcional. Um outro destaque é o Thrill Kill. Numa arena para até quatro participantes, um combate capaz de revirar o estômago até daqueles mais acostumados a games de luta violentos. Olha, eu estou falando isso porque jogando contra três outros visitantes da feira, eu e o meu personagem gigantesco aí levamos a melhor. Sintam só esse final. É meu amigo, é de espantar mesmo. E na linha de RPGs, o Sword and Sorcery era o grande nome. Mas quando se fala em Virgin, a gente se lembra logo do seu mais bem sucedido parceiro, Westwood Studios. Esse ano eles não deram tempo para a gente respirar e trouxeram mais um episódio da saga de Lands of War. Você joga como o legítimo herdeiro do trono de Gladstone. Eu me informei um pouco mais sobre o game com um dos caras que criaram a história. No primeiro, era para salvar o reino. No segundo, o mundo. E em Lands of War 3, como me explicaram, você tem que salvar sua alma. E para aqueles que já conhecem os sucessos da empresa, Expansion Sets e continuações para as séries Command and Conquer e Doom. Esse aí é o Command and Conquer, Tiberian Sun. Direto do CD-ROM especial, Press Kit, da Westwood Studios. Para finalizar, eu vou deixar vocês com a voz sensual da gatinha que apresenta a continuação do sucesso Doom. É o Doom 2000. O início é um tempo muito delicado. Sabem, então, que é o ano de 10191. O universo conhecido, né? Faz até a gente pensar que está dentro do próprio filme Duna. E aí, todo bom jogador de Street Fighter vai acertar essa pergunta. Chutaram o Inzidaken, Arasaken e Pentaiken? Hadouken e Shoryuken. Esses são os verdadeiros nomes dos golpes de Ken e Ryu. Com esses golpes, os garotões botam para quebrar. E semana que vem, mais E3. Olha só, a Virginia Anguignone, de Olinda, Pernambuco, mandou uma carta super legal. Fazendo vários elogios a mim e ao programa, eu queria mandar um beijo. E dizer que nós vamos mandar uma carta de volta com tudo que você pediu, Virginia. Muito obrigado mesmo. Para você que ainda não escreveu, aí vão o CEP e a caixa postal. O CEP é 22442970 e a caixa postal é 33277. E o nosso endereço para correspondência pela internet é Stargame.com.br O que é isso? Uma bandeira branca? Você sabe que isso é o símbolo da paz, né? Você sabe que isso é o símbolo da paz. Então você está querendo uma trégua. Beleza, legal. Gostei dessa iniciativa. Maneiro, valeu. Legal. O que foi? Caramba. Não, isso está parecendo até aquele jogo. Estados Unidos e Irã na Copa. A emoção é total. É trégua, legal.